Olá pessoal, hoje nós vamos ver aqui PWM, Modulação por Largura de Pulso. Esta é a 16ª aula do nosso curso, sistema embarcado com o MicroPython. Então, a modulação por largura de pulso é uma modulação em que temos várias aplicações, principalmente para controle, onde nós mantemos uma frequência constante e variamos o pulso, a largura do pulso. Pelo valor médio da tensão do pulso, conforme variamos o pulso, esse valor médio altera. Vamos dar uma olhada aqui no osciloscópio. Eu já montei o circuito, vou mostrar para vocês através do nosso osciloscópio. Nós montamos este circuito, vocês podem ver que é um potenciômetro, estamos com o LED aceso, deixa eu deixar aqui o LED apagado. Nós vamos variar a intensidade luminosa do LED por PWM. Como é que é PWM? Então, veja aqui no osciloscópio, eu estou variando aqui a intensidade, eu vou de zero ao máximo. Olha só o que acontece. Estou no zero, estou aumentando aqui a intensidade do LED. Veja que a largura do pulso está aumentando até o máximo. Ele pega todo o período. Eu tenho um período contínuo, eu tenho um máximo da tensão. No caso aí, eu tenho 3,3 volts. Se eu girar aqui o potenciômetro, vou diminuir a largura do pulso e o meu valor de tensão será bem menor, até chegar a zero, onde apaga o LED. Ok? Isso é modulação por largura de pulso, PWM. E eu deixei mais alguma coisa aqui, tem um comentário, vocês podem dar um print e ler. Ok? Então, tem o funcionamento, aqui a fórmula, nosso duct cycle, é o ciclo de trabalho. A largura de pulso aqui é o nosso tempo que o sinal está ligado, é o nosso ciclo praticamente de trabalho. Tem o período da forma de onda quadrada. Então, nós temos o valor do nosso duct cycle em porcentagem. Nessa fórmula, nos dá em porcentagem o que é o usual aí na engenharia e na tecnologia. Em microcontroladores, nós temos algumas alternativas aí. Vamos ver como é que funciona no MicroPython. Eu deixei aqui um link, aqui de uma apresentação gráfica, ele abre aqui o link. Vocês vão ver um PWM também, uma animação, tá? Olha lá, que nem está do osciloscópio. Eu vou para máximo, o LED fica intenso, vou para um ciclo menor. Então, ele está variando aqui de 0, 25, 50, 75%, 95%, tá? Só para ilustrar mais aí o PWM. Vamos voltar aqui, vamos na documentação, tá? No nosso guia rápido, veja PWM. Aquilo que eu falei, olha, o nosso duct cycle pode ser aqui, no caso aqui do MicroPython, de uma faixa de 0 a 1023. Ele foi configurado desta maneira. Então, aqui temos as instruções, a biblioteca, a classe, machine, PWM. Então, a instrução, flow machine, import, pin, PWM. PWM, 0, PWM, pin, eu configuro, crio, objeto, pino. Se eu quiser colocar tudo de uma única vez, numa única instrução, eu uso essa daqui. Aqui, eu vou configurando a frequência, vou configurando o ciclo de trabalho, tá ok? Então, tá aqui, dou um nome a uma variável. Na variável, eu configuro o pino, que vai ser de PWM. A sua frequência, tá ok? Aqui a frequência está em hertz, aqui são 20 mil hertz, ou 20 kilohertz. Um ciclo de 512 aqui configurado. E é só vocês consultarem. Vamos lá, o nosso código, o nosso código ficou assim, ó. From machine, import, ADC, por quê? Nós vamos usar um potenciômetro. Eu vou converter um sinal analógico, uma tensão, de 0 a 3,3 volts, variando no potenciômetro. Vamos ver aqui o desenho, aqui do circuito. Tá aqui, ó, potenciômetro. Eu vou variar o potenciômetro, vai variar a tensão, tô pegando aqui 3,3 e o GND, ok? Então, aqui na minha entrada, eu estou usando o GPIO34 como uma entrada de conversor analógico para digital. Vou converter, então, 3,3 no sinal, o nosso conversor de analógico para digital, um conversor de 12 bits, 2 elevado a 12. Eu vou ter aí 4.096 possibilidades. Então, eu vou de 0 a 4.095. Bom, então, eu vou fazer esse tipo de conversão. Quando eu tiver 4.095, eu tenho 3,3 volts, ou melhor, a hora que eu tiver 3,3 volts aqui, analógico, eu vou converter no sinal binário digital, que a representação em decimal é 4.095. Bom, depois nós vamos controlar aqui a intensidade do LED. Vamos usar a nossa GPIO26 como uma saída PWM. Voltando aqui ao texto, né, que criei, tem aqui um vídeo também no YouTube para explicar um pouquinho sobre PWM, o nosso circuito que acabei de explicar. Uma coisa importante, né, que nem eu falei para vocês, é até 1023, mas tem outra coisa também, que a implementação do PWM, nesta última versão, está configurado para estes pinos aqui. Apesar do ESP32, qualquer porta do ESP, qualquer GPIO do ESP, interface de entrada e saída aí, funcionar como PWM, uma saída PWM, No caso aqui do MicroPython, nós temos os pinos 0, 2, 4, 5, 10, do 12 ao 19, o 21, o 22, o 23 e do 25 ao 27, configurados como PWM, tá ok? Então, pelo MicroPython, isso é uma limitação em software, ele está trabalhando com estes pinos aqui como PWM. Porém, o ESP32 aceita qualquer GPIO como uma saída PWM, poderia ser configurada como uma saída PWM. Vamos voltar, então, aqui a nossa montagem, né. Então, eu tenho aqui o circuito montado, vamos pegar o código. Temos aqui, então, as configurações que nós já vimos, do conversor analógico para digital. Tem aqui algumas explicações ainda. Chamamos de variável LED a saída onde está ligado o LED. Então, eu vou guardar na variável LED a configuração PWM como Pino 26. Pino 26 como uma saída PWM. Vamos dar uma olhada lá no desenho. Então, aqui está aqui, ó, GPIO 26, nosso PIN 26, como saída PWM. Nós temos também a frequência em 20 kHz, 20.000 Hz, ok? E o nosso DUT inicial de zero. Vamos fazer um laço aqui, o Wiley. Vamos fazer a leitura do potenciômetro. Vamos ler a conversão de analógico para digital. Vamos pegar esse valor digital, multiplicar por 3,3, dividir por 4.095 para ter o valor da tensão. Porque eu já estou convertendo, eu quero, eu vou imprimir aqui, eu vou ver esse valor de tensão. Eu vou pegar o ciclo, o nosso DUT, vou criar uma variável DUT. Ela vai ser um valor inteiro. A tensão lida aqui que vai até 3,3. não pode superar aqui, ó, vou criar aqui o limite do DUT. O limite do DUT, nós vimos aqui, pelo guia de referência rápido, é de 1.023. Portanto, o DUT não pode ser maior que 1.023, que eu peguei. A tensão é 3,3 volts no máximo. Então, eu peguei 1.023, dividi por 3,3. Então, eu vou pegar aqui a calculadora, 1.023, dividido por 3,3. Então, nós temos 310. Então, eu vou multiplicar essa tensão por 310, o máximo vai dar 1.023, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui um ciclo, um DUT, um ciclo de trabalho, no máximo de 1.023, onde eu terei a intensidade máxima do nosso LED. E essa intensidade máxima não pode ser maior, senão dá uma instabilidade. Eu já fiz esse teste aqui, ele começa a ficar com um brilho intenso, daqui a pouco cai e volta de novo a ter um brilho intenso à medida que eu giro o potenciômetro. Mas não é legal isso. Time Sleep, 0,2 segundos aqui para voltar a fazer o laço. Então, eu vou girar lentamente no potenciômetro, como eu já mostrei, tá? E aqui já está rodando, né? Que eu estava mostrando para vocês no estiloscópio. Eu vou dar uma paradinha aqui. Stop, certo? E agora vamos rodar o nosso programa aqui, né? Já está salvo, né? Já salvei ele. Não estou gravando direto na memória do ESP. Ele está... Eu estou usando aqui um arquivo salvo no computador. Vamos lá. Vamos alterar alguma coisa aqui que eu posso fazer. Vamos primeiro... Fazer essa função Print Leitura do Potenciômetro. Vamos ler a conversão. Então, vejam, meu potenciômetro não está em zero. Eu vou colocar ele em zero. Vamos variar o potenciômetro. Vejam que já está aumentando o valor. Este é o valor da conversão analógica para digital. O potenciômetro está entrando com um valor analógico, sendo convertido para digital. E depois eu pego esse valor digital e eu vou convertê-lo em um valor analógico novamente por PWM. Mudando a intensidade aí, controlando a intensidade do brilho do nosso LED vermelho. Então, eu vou aumentar um pouco mais. Vejam, 400. O LED está aumentando o seu brilho. Vou aumentando. Nós já estamos aí com 1.000, praticamente, da conversão. Então, a partir aí de 1.900, o brilho está bem intenso. O nosso PWM está aumentando a largura do seu pulso. Aumenta a largura. Aumenta o brilho. O conversor analógico para digital está aumentando o valor digital. Consequentemente, aumentando o nosso PWM e aumentando a intensidade de brilho do LED vermelho. Tá ok? Chegamos ao máximo. O LED máxima intensidade e 4.095, que é o máximo do conversor analógico digital. Tá ok? Bom, vamos ver um outro passo. O que podemos fazer aqui também? Eu vou voltar aqui, eu não vou misturar as leituras. Vamos ver, então, a conversão aqui via software do valor lido em tensão. Eu quero que printe o valor da tensão que eu estou variando, da entrada analógica. Tá ok? Então, essa é a fórmula que usamos. Já expliquei rapidamente. Vamos lá. Vamos rodar de novo. Nós estamos aí no máximo. Então, tá em 3,3. Deixa eu voltar para o zero. E, novamente, vamos controlar a intensidade do brilho. Zero volts. Vamos lá. Já estamos com zero, um volts, praticamente. Já temos um pouco de luminosidade no nosso LED. Temos um pouco aqui já de pulso. A largura aumentando. Estou girando o potenciômetro. No computador, podemos ver que a tensão aumentou para 0,5. A intensidade do brilho vai aumentando. Vai aumentando a largura do pulso. Veja o brilho. Vamos pegar aqui. Veja que aumenta a largura e o brilho também aumenta. E o nosso valor de tensão também está chegando no limite de 3,3. Nosso ciclo aumentou. O LED também. Máximo. Máximo de brilho. E o máximo de tensão de entrada. Que nós estamos fornecendo aqui para o ESP32. 32. Vamos lá. Vamos mudar novamente aqui a nossa instrução. Vamos voltar aqui como comentário. E vamos tirar aqui o comentário e virar uma instrução. Vamos agora imprimir o DUT. Ele vai de 0 a 1023. Nós já fizemos os cálculos aqui. Já expliquei para vocês. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a rodar o DUT. Então, agora. RAM. Estamos lendo agora o DUT. Está na intensidade máxima. Vou diminuir aqui de novo para 0. Vejam. 0. Ok? Agora, eu vou aumentar devagarinho. Olha lá. O DUT de 39, 58. A intensidade aumentando. Olha lá. Nós temos 25% aí do nosso ciclo. Certo? Depois, nós temos algo aqui em torno de 50% do brilho. 1.023. Nós ainda não atingimos a metade. Vamos lá. Deve estar aqui em 30%. Mais ou menos aqui. Deve ser quase a metade. Olha lá. 520, por aí. Metade da intensidade do brilho. Vamos aumentando. E aí, a nossa largura de pulso vai aumentando. E nós vamos chegar ao DUT máximo de 1.023. E o brilho máximo. Está ok, pessoal? Vejam aqui. Vou deixar no mínimo. Esse é um osciloscópio. Ele está ajustado aqui para uma varredura de 10 microsegundos. Está difícil de ver a escala. Aqui, de 10 microsegundos. Nós temos aqui, por divisão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões, praticamente, do período. A frequência é o inverso do período. Deixa eu fechar aqui. Então, nós temos o quê? Vou pegar a calculadora. Nós temos ali 5 divisões, 10 microsegundos. Então, vou fazer aqui para saber a frequência. É o inverso do período. Então, 1 dividido por 50 vai ser igual a 0,002. Se eu pegar aqui, 1, 2, 3, eu posso fazer 20 vezes 10 a menos 3. Micro passa para cima, 10 a menos 6, vira 10 a terceira. Eu tenho 10 a sexta, vezes 10 a terceira. Mantenha a base, soma os expoentes. Eu tenho menos 3 com mais 6, eu tenho 3. 20 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, vou ter 20 vezes 10 a terceira, que são 20.000 Hz, ou 20 kHz. Ok? É o que nós ajustamos aqui para o nosso miccontrolador trabalhar. Nosso SP32 com Michael Python. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Nossa próxima aula, vamos acionar um servomotor. Aquele servo simples, bem usual aí, que o pessoal utiliza até num manipulador robótico, o ARM. Eu tenho um ARM aqui, um manipulador, se não me engano o nome dele é ARM. Bom pessoal, até a próxima aula, até mais.